O que nós vivemos foi da hora, acabou Então vai lá, pode terminar Posso ficar triste e vai embora, não morro de amor Se vai encontrar, o melhor pode passar Agora tu feliz, se falta um feliz, não a vida é assim Eu tô a milhão, é várias que só quer se divertir É várias que só quer se amar, é várias que só quer se divertir É várias que só quer se amar, agora tu feliz, se falta um feliz, não a vida é assim Eu tô a milhão, é várias que só quer se amar, é várias que só quer DJ Pediu-se aqui O que nós vivemos foi da hora, acabou Então vai lá, pode terminar Posso ficar triste e vai embora, não morro de amor Se vai encontrar, o melhor pode passar Agora tu feliz, se falta um feliz, não a vida é assim Eu tô a milhão, é várias que só quer se amar, é várias que só quer se divertir É várias que só quer se amar, é várias que só quer se divertir É várias que só quer se amar, agora tu feliz, se falta um feliz, não a vida é assim Eu tô a milhão, é várias que só quer se amar, é várias que só quer DJ Pediu-se aqui E aí E aí Super E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.